Abre o que você quer no teto? Mas você confia no papai? Você acredita que o papai não vai te deixar cair? É alto, hein? Você não tem medo? Por quê? Porque você confia no papai? Então vamos lá, levanta a mão, olha sempre pra cima e confia que o papai não vai te deixar cair, tudo bem? Então vai lá, durinho, durinho, levanta a mão, vamos lá, vamos lá, vai, levanta a mão, levanta a mão, vai Não pode ter medo, você tá confiando no papai? Papai não te deixa cair, tá bom? Então vamos lá, levanta, levanta a mão, vai, 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 vai Aê! Conseguiu? Aê! Pessoal, eu quero aproveitar aqui essa brincadeira com o meu filho, vocês viram que ele teve medo a princípio e acabou, se eu não estivesse segurando ele ele teria caído, não é verdade? E qual que é a lição que a gente tem disso? A lição é que quando nós estamos com Deus, nós não precisamos de ter dúvida, se nós realmente oramos e buscamos a Deus, nós devemos confiar de que ele está conosco e de que nós estamos seguros no braço dele, porque Deus jamais vai te deixar cair. Então, acredite, creia, confie, se você está buscando algo em Deus, acredite que realmente você vai alcançar, porque não adianta você orar, não adianta você buscar, não adianta você ir para o culto todos os dias, se na hora que realmente precisa de você confiar em Deus, você confia desconfiando, aí você nunca vai alcançar o seu objetivo. Então, para você que está passando por lutas, por dificuldades, você que está buscando algo em Deus, acredite, ele está com você, ele está te segurando e com certeza você estará seguro, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe para ajudar outras pessoas, um grande abraço amigo Luciano Rezende e até o próximo vídeo. Tchau pessoal, tchau, vamos lá de novo? Vamos, vamos lá, levanta a mão, vai, 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 aê, muito bom!